E se eu te disser que empresas públicas e privadas criaram uma verdadeira narrativa fantasiosa para fazer você de trouxa na hora de você usar energia solar você acreditaria em mim no checkmate de hoje eu vou mostrar para você do começo ao fim como essa narrativa é mentirosa e como você pode se safar desse processo de mentiras que eles jogam nas suas costas e vamos iniciar acabando com mimimi tudo que eu vou mostrar para vocês aqui hoje foi feito por minha conta e por conta dos apoios que a gente tem aqui no canal dos membros do canal nada nada aqui é patrocinado por empresa nenhuma nem empresa pública nem empresa privada muitos canais e muitos caras aqui na internet fizeram vídeos com uma espécie de resposta para mim e eu não respondi nenhum deles primeiro porque o que esses caras fazem é vender equipamento e fazem propaganda para empresa são patrocinados para fazer isso e eu não tenho que ficar respondendo empresa patrocinadora de ninguém segundo eu sou sobrevivência lista eu não tenho vínculos com esse tipo de coisa o meu vínculo aqui é mostrar para as pessoas como elas podem ser mais autossuficientes e principalmente não ser enganada por vocês sim vocês que com uma fachada de conteúdo free de olha só tô te trazendo informação na verdade tá vendendo um sistema que é um verdadeiro roubo uma falácia e eu vou começar falando para vocês o que eu falei lá no primeiro vídeo eu vou começar com a crise do amapá já fazia um bom tempo que eu tava com a pulga atrás da orelha na questão da energia eu não tava muito feliz em ser refém do estado o tempo todo ou seja toda vez que acaba a energia da rua eu fico sem energia dentro da minha casa foi então que eu comecei a estudar soluções mas eu comecei a estudar bem na manha então veio o amapá e isso mudou tudo aqui na minha cabeça aquelas pessoas elas ficaram semanas sem energia elétrica semanas semanas e tudo que eu fiz foi para algum momento e pensar e se fosse comigo e se fosse com os meus filhos se você não sabe o que aconteceu eu vou contar para vocês inclusive tem muita gente aqui no canal que é daquela região que pode contar exatamente o que aconteceu em loco para vocês o o estado inteiro ficou sem energia um estado da união foi desligado completamente por semanas foram muitos dias onde não havia energia para nada mesmo com toda a mobilização o governo demorou quase 20 dias para restabelecer a energia num estado inteiro eu me coloquei no lugar dessas pessoas e fiquei imaginando o o que eu faria se eu tivesse nessa situação e assim como eu muita gente deve ter feito a mesma pergunta e chegado mais ou menos na mesma resposta placas solares um sistema de placas solares ou de repente um gerador não foi só eu que pensei isso eu acho que é meio básico todo mundo pensaria isso e é exatamente na hora que você tem essa percepção da necessidade para uma emergência que começa o grande de golpe alguém vai chegar para você e vai falar assim ó você precisa instalar um sistema solar vai resolver todos os seus problemas e de fato um sistema solar um grid é uma boa escolha você vai economizar dinheiro se você instalar placas solares na sua casa o problema é que quando você chega lá no engenheiro ou na empresa que tá aplicando isso tudo ele vai te vender uma segurança que não existe porque se a luz da rua for cortada o seu sistema pode ter 100 200 7 mil placas vai parar também porque o sistema ele depende da energia da rua estar entrando nele para ele poder funcionar e eles fazem de tudo para você acreditar que esse sistema vai te suprir em tudo ok eles fazem cálculos eles vão mostrar para vocês que você precisa oito nove doze placas para poder manter a sua casa com cálculos com sobra de energia ele chega para você e fala assim ó em algum momento você vai ter que ligar ali uma furadeira e nessa hora você vai precisar de energia extra só que eles esquecem de contar para você que tudo isso só funciona enquanto o sol tá a pino depois que o sol dorme esse sistema solar o grid para completamente de funcionar ponto final então todo esse aparato que eles te vendem para te empurrar um monte um monte de placas solares vai funcionar só por 12 horas só que isso não tá dentro do esquemão de venda deles eles querem te empurrar sistemas enormes e você que tá me assistindo agora provavelmente já desistiu de instalar energia solar na sua casa porque você se deparou com um orçamento o absurdo além é claro deles esquecerem de te contar que você não vai ter energia se acabar a energia da rua os orçamentos também são gigantescos muita gente que eu conheço e talvez até alguns de vocês já desistiram de colocar energia solar em casa quando se depararam com os orçamentos que eles te entregam tem um exagero enorme de placas solares eles te vendem placa solar como se fosse um sistema off-grid ou seja um sistema que vai tocar sua casa o tempo todo só que na verdade o que eles estão fazendo é superfaturar aquilo que você tem e eu vou te mostrar como num primeiro momento você simplesmente se livra da maioria dessa narrativa quer ver eu vou te mostrar o meu sistema solar nosso sistema homologado de placas solares e ali inclusive o consumo tá olha lá estamos no forte do guia do sobrevivente e aqui está você quer saber qual o sistema que faz isso vou mostrar para vocês agora esse é o nosso sistema solar e ele praticamente zera a minha conta de energia o projeto que eu mostrei para vocês é um sistema um grid padrão igualzinho sistema um grid que é vendido por essas empresas aí Ok você compra um projeto para você poder homologar ele colocar ele na companhia elétrica você precisa de um projeto esse projeto é dado como brinde por essas empresas só que o valor tá sendo embutido lá se você não quiser isso você pode comprar esse projeto direto da internet porque ele já é vendido por pessoas aleatórias engenheiros e tudo mais inclusive assinado para você entregar na companhia elétrica que é a companhia elétrica que vai fazer a troca do relógio para vocês não é a empresa que você tá pagando ou comprando as placas solares Ok você vai gastar em média 120 reais nesse projeto todo e mais alguns trocados pela troca do relógio lá na companhia depois disso você não precisa da empresa para absolutamente nada eles vão colocar instalador eles vão te vender as coisas totalmente super faturadas e eles vão te vender até mais do que você precisa vou dar um exemplo para vocês a minha conta de energia tá praticamente zerada quem montou o sistema fui eu eu ganhei duas placas e a partir dessas duas placas eu comprei as peças que faltavam o custo o custo dela ficou algo em torno de 70 por cento mais barato do que se eu tivesse chegado para comprar duas placas de uma empresa dessas que vende aqui na internet então minha casa tão grid documentada vendendo energia lá para a rua só que o problema continua se energia acabar todas essas placonas que você viu param de funcionar não é não não param de funcionar agora você vai ver como essa narrativa é quase criminosa porque se eu colocar qualquer fonte de energia qualquer na conectada na minha placa solar automaticamente eu torno meu sistema on-grid off-grid automaticamente tudo que eu preciso é uma bateria de de carro ou um conjunto de baterias de carro mas só uma bateria de carro já aciona automaticamente todas as minhas placas solares todas as quatro começam a funcionar tudo que eu preciso fazer é virar uma chave e desligar a placa da rede e isso você faz com disjuntor comum a hora que eu desligar esse disjuntor automática e colocar uma bateria ali automaticamente durante o dia meu sistema se torna um sistema off-grid parece um sistema um grid absolutamente normal só que não é aqui ó ele tem um outro quadro onde eu posso desligar disjuntores que são totalmente a parte desse disjuntor aqui aqui está o fio quando eu desligar aqui e ligar esse fio no gerador ou numa bateria por exemplo meu sistema se torna totalmente off-grid tudo que eu não posso fazer é deixar essa energia passar para cá quando a energia da rua foi cortada mas você não vai ter energia para usar a noite verdade mas eu continuo gerando energia durante o dia volta lá no mapa e veja como essa narrativa criminosa porque durante o dia durante esses 20 dias que eles ficaram sem energia alguém poderia ter conectado uma bateria ali e salvo tudo que tava dentro da geladeira o que tava congelado porque sim congeladores viram de um dia para outro sem estragar os produtos as pessoas não teriam tido tanto prejuízo e pelo menos teriam energia durante o dia para se manter foram muitas horas muitas semanas sem absolutamente nada de energia a batata tem outra com 12 placas solares eu posso ligar meu chuveiro sem problema nenhum é mesmo você pode ligar o seu chuveiro se tiver energia da rua se não tiver energia da rua o seu chuveiro vai ser cortado com toda a energia da sua casa e todo mundo que começa a buscar autossuficiência já sabe que não se liga chuveiro em placas solares o que você faz é um aquecedor solar que vai funcionar independente das placas solares e não é só isso não tem muita coisa que você pode simplesmente colocar no off-grid não ligado nas placas solares porque se as coisas estão rolando no off-grid você não tem necessidade de usar a energia da placa a placa fica direcionada só para gerar energia e economia para você além do chuveiro você não precisa ligar nenhuma lâmpada no seu sistema solar basta você fazer um pequeno sistema em off-grid ou simplesmente já comprar pronto porque hoje você encontra várias e várias opções de iluminação sem você precisar usar absolutamente nada de um sistema solar on-grid ou off-grid do jeito que você quiser você coloca tudo isso de forma independente igual um chuveiro por exemplo esse tipo de lâmpada aqui são lâmpadas com fotossensor que vão funcionar na sua casa o tempo todo lá dias semanas tem garantia muito longa e você vai poder usar isso sem depender de ninguém além disso nós já mostramos para você como fazer um pequeno sistema off-grid esse pequeno sistema frigide não foi feito para ser integrado com o sistema on-grid entendeu eu não tô falando mal do sistema on-grid eu acho que ele tem que funcionar se você tiver condições de gastar para fazer ótimo faça que eu oriento é que você tenha a parte dele um sistema off-grid para você cuidar de emergências lembre-se esse não é um canal que fica aqui ensinando para você como comprar o melhor equipamento caríssimo projeto ou fazer contrato com empresa a gente tá aqui para mostrar para você como ter recursos para hora que você mais precisa para hora daquele verdadeiro checkmate quando você não tem mais alternativa e foi por isso que eu mostrei para vocês como você transforma seu carro no novo gerador como você monta um pequeno sistema de placas solares totalmente off-grid para manter só sua casa carregar celulares ligar sua geladeira entendeu não é para você manter isso o tempo todo é para você usar em emergências isso significa que você também não precisa investir no mega sistema off-grid que a gente sabe que só vai funcionar quando o sol tiver aceso lá no céu foi por isso que eu mostrei para vocês como montar esse sistema que funciona 24 horas a partir daí você pode colocar até muita coisa interessante lá um sistema de alarme um sistema de câmera você pode fazer o seu freezer funcionar por algumas horas isso significa que ele vai funcionar por exemplo à noite quando chega durante o dia e as placas começarem a funcionar mesmo se não tiver energia da rua você conecta ali uma bateria e bota tudo para funcionar normalmente sim as placas solares tocam tranquilamente seu ar-condicionado seu freezer e sua geladeira você não precisa se tornar escravo de uma empresa para poder fazer isso essa semana recebi um contato de um vizinho aqui tá ele mora três ruas lá para baixo e ele tava contando que ele entrou num consórcio gigantesco para colocar 12 placas solares na casa dele e toda vez que energia acaba ele fica sem energia dentro de casa as placas para ele não ajudaram em absolutamente nada o cara nem terminou de pagar o consórcio caríssimo que venderam para ele e já está arrependido de ter instalado placas solares isso não é correto é preciso sim entrar aqui e dizer que você não precisa da narrativa desses caras para ter benefícios com energia solar se der para fazer um sistema um grid Ok faça mas focado em e baixar o preço da sua conta de luz fora isso você faz tudo que você puder para ter mais recursos de energia no final das contas você vai perceber que esse custo ele é bastante viável que dá para você montar um sistema muito completo para uma casa por exemplo sem precisar vender a alma para o diabo ficar refém de todas essas companhias e empresas que vendem desde consórcio até bugiganga para você então se você ainda tá achando que a narrativa desses caras tá certa faça uma pesquisa você vai perceber que a grande maioria dessas empresas de energia solar são ligadas e terceirizadas de outras empresas tem três ou quatro grandes empresas que pagam comissões astronômicas para que esse cara venda para você aí na sua cidade na sua localidade e exagere nisso para que ele possa ganhar essa comissão você não precisa disso você pode fazer a energia ser livre totalmente desimpedida e muito mais acessível para você e para sua família e no que cabe a mim eu vou continuar falando porque eu não devo nada absolutamente para ninguém eu não tenho rabo preso com essas empresas e com esses que vendedores e não importa quantos vídeos de mimimi falem eu vou continuar mostrando para vocês como vocês podem ter autonomia e autossuficiência aí na casa de vocês pelo menos de uma forma muito mais barata e viável do que eles estão te oferecendo por aí eu sou o batata esse foi o checkmate e se vocês tiverem alguma dúvida quanto a isso coloca aqui embaixo e não se esqueça em vista em energia livre livre da narrativa livre desses exploradores que estão aí tentando vender para você valeu até mais a gente se vê no próximo E aí E aí E aí